Então hoje a gente vai fazer a build mais tryhard do mundo aqui, que creio eu seja com a Huntress. Porém, eu já joguei uma última partida com a Huntress, tipo, fazia mais ou menos uns 5 meses que eu não encostava nessa killer. Aí eu pensei assim, cara, a Huntress com machado rosa, ela é bem OP. E o que acontece se a gente botar um machado rosa mais um memento rosa também? Ela não vai ficar super mega OP? Sim! Ela fica super mega OP, fica a build mais tryhard que possa existir esse pá. Só que, mano, eu joguei uma e eu tomei um pau. Eu tomei um pau porque eu não acertava nenhuma machadinha, nenhuma, pelo amor de Deus, cara. É muito ruim acertar essas cordas, essas machadas. E eu tomei um couro, tomei um couro. Pá, fui xingado, a galera tirou sal da minha cara. Eita, com a build mais tryhard, não matou, matou um só. Não sei o que, não sei o que. Eu não jogo de Huntress, não é meu killer favorito, não tenho uma boa experiência com ela. Porém, como eu já joguei, já dei uma relembrada. Espero que nessa segunda partida eu jogue um pouco melhor e consiga, pelo menos, matar os 4 aí. Ou se não, fazer uma ótima partida, pelo menos, tá? Bom, mostrando a build pra vocês aqui, a gente tem arruinar, um totem meu vai ficar aceso no mapa. E todos os geradores serão afeitados pelo efeito arruinar. O que que isso faz? Força os sobreventos a acertarem Great Skill Check. Se eles não acertarem aquela barrinha branca e acertarem só a barra maior, o gerador reduz em 5%. Até que o totem seja quebrado, é claro. Tenho também aqui resistência. Eu botei essa build aqui, basicamente, porque eu não tenho uma build fechada, fechada mesmo. Então, eu botei aqui resistência. Você é resistente à dor, sua taxa de recuperação de atordoamento aumenta em 75%. Ou seja, meus stunts são reduzidos em 75%. Tenho também chamado a enfermeira. Cada pessoa que estivesse curando a um raio de 28 metros de mim, eu estarei vendo a aura dessa pessoa. E tenho também aqui pra me guiar o Mumuri Amargo, porque eu estou sem barbecue em Chile. Então, acho que o Mumuri Amargo, ele cai muito bem pra quem ainda não tem barbecue em Chile. E passando ao que realmente é tryhard aqui, os addons. A gente tem o Laminate Decente, que é a lâmina rosa aí, que quando você acerta um marchadinho no sobrevivente, você automaticamente dá estado morrendo pra ele. Ele automaticamente cai no chão, como se fosse uma Serra do Rio Billy ou, sei lá, um Noede da vida. E tenho aqui o Laço de Couro, não sei se esse vai combar, eu vejo a galera usando o cinto roxo. Não sei se vai combar esse aqui, vai me dar mais uma marchadinha, mas eu vou botar ele só pra testar, tá? E temos aqui o Memento Mori de Ébano, que simplesmente quando eu rouco um sobrevivente, ele é salvo, eu posso derrubar ele novamente e mementar. Bom, a build em si tá super tryhard, um cara que joga super bem de Huntress, faria um estrago em menos de 3 minutos com isso daqui. Mas como eu não jogo com ela, eu vou tentar, mano, se possível tentar fazer a galera que tá, se possível tentar fazer uma partida o mais tryhard possível do mundo, mano. Então eu vou colocar aqui pra encontrar uma partida, assim que eu vou encontrar, eu volto. Vamos lá, partiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra essa partidinha. Milharal, como sempre. E o meu totem tá bem perto de um gerador. Tem que ser. Normalmente quando eu caio nesse mapa aqui, eu spawno nesse lugar aqui, ó. É, já realmente estou correto. Os spawns ficam tão, como é que eu posso dizer, tão previsíveis, cara. Ai, tu não puxou a machada de novo, né? Segurando direito e tu não puxou a machada. Puxou. Ah, eu só tenho duas machadas, cara. Era pra ter três. É, realmente não comba, então. Parece que não comba. Eu só fico com duas mesmo. Ali ninguém encostou. Aqui na casa tem gente. Boa. Vamos lá, mano. Vamos lá. Partida mais tryhard da história aqui. E eu só tenho duas machadas. Tinha mais um cara lá em cima. Vamos descer correndo, que já deve ter gente querendo salvar. Óbvio. Já vamos mementar já. Vamos lá. Toma. E quitou. Como era de se esperar. Mano, essa build aqui é... Saca. Quitou de novo. Quem vai ser o próximo a que tá? Quem vai ser o próximo a que tá? Rock Cyber? Vai que tá, Rock Cyber? Ou vai querer garantir uns pontinhos aí? Quase que Minis. Ah, deixa eu pegar uns coisas aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma machadinha. Ninguém fazendo isso daqui. Pelo menos eu sei que o outro cara... Ah, não. O outro cara eu acho que eu já tinha botado no gancho, né? Esse que eu não... Que salvou agora eu acho que eu não botei. Pra que lado vocês foram? Pra cá? Pra cá, né? Tá, gastei uma machada tua. Tá, gastei uma machada tua. Tá, gastei uma machada tua. Calma. Deixa eu quebrar isso daqui. Ah, tu já tá se derrubando, esperta. Tu já tá se derrubando a Spallet. Justamente pra passar de uma vez. Saquei. Deixa eu pegar meu machadinho aqui. Dois já quitaram. O Rock Cyber eu posso mementar. Tá. Dead Hard. Dead Hard. Dead Hard. Ok. Tentar achar teu amigo. E o cara quitou pro outro pegar esse cotilho. É isso aí, mano. Ai, caraca. Não. Essa build aqui é realmente retardada, tá ligado? Eu tomei um pau, não vou negar. Eu tomei um pau com essa mesma build no começo. Na primeira partida. Porque fazia muito tempo que eu não jogava com isso aqui. Mas na segunda deu tudo certo. GG, easy. 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 Bora lá pra segunda partida. Já que a primeira ficou muito curta. Com as mesmas addons. Memento Rosa. Vamos ver. Acho que seria interessante, mano. Acho que eu vi alguém lá em cima, hein. Acho que seria interessante se eles pudessem botar alguma... Como é que eu posso dizer? Algum... Alguma mira, cara. Na Huntress. Tipo, na tela, assim. Não sei. Seria bacana. Hum. Parece que alguém correu pra cá. Olha só aqui, ó. Não. Corre pro outro lado. Corre pro outro lado. Deixa eu colar um pouquinho mais em ti. Vem cá. Growl grey. Vou... Que to... Oh, maniga. A gente tinha mais um cara ali, velho. A gente tinha mais um cara por aqui. Não sei se ele foi lá pra baixo. Não sei. Tinha mais um cara aqui. Ai, velho. Ok. Mia tá aqui. Ela vai pular. Ela achou uma jungle interessante. Ela não quis pular ali. Vou colar um mais. Ah, mentira. Ah, mentira. Olha a demora da Huntress pra lançar esse machado, cara. É 50 anos pra ela lançar o machado. E tem mais alguém aqui, hein. Tinha mais alguém ali, hein. Tô de olho, hein. E tô de olho em ti, hein, Claudete. Ô, Claudete. Eu tô de olho, hein. Tô pegando machado aqui, mas eu tô de olho nessa... zoeira de vocês aí. Tetinha. Salvou. Tá pra cá. A gente já amementa. Tão com um hit pra amiga. Ah, não tem problema, cara. Você não quer que eu elimine rápido? Não tem problema. Tá, eu perdi meus machadinhos aqui, mano. Eu só tenho três. E acertar essas porra demora um ano. Vamo lá. Vem cá, Claudetinha. Eu vi teu sangue. Alguma Hulk aqui. Meu Deus, não tem nenhuma Hulk aqui, velho. O meio do mapa não tem Hulk. Vamos ver se eu consigo trazer ela aqui. Bora. Bom, então o João e a Claudete eu posso mementar. Só o Jake que eu ainda não botei no gancho. Ok. Desceram, desceram. Tá, a coisa veio pra cá. Eu vou deixar ele salvar. Vou pegar essa... Ó. Eu vi você correndo pra cá e ao mesmo tempo. Ok. Estão se curando ali. Será que dá tempo? Eu tô sem porcão, hein. Eu tô sem porcão, hein. Ih, Claudetinha. E that. E that. Essa build é idiota, cara. Essa build é... É simplesmente... Idiota, cara. Quebraram minha Hulk aqui. Show. Vamos lá pro basement, hein. Lá pro basement, hein. Mano, cês tão testemunhando aqui. A ridicularidade... E uma personagem. Deixa eu pegar um machado aqui. E o Jake morreu no chão. E agora o outro muito provavelmente vai sair pela escotilha. Tivemos um kit, um memento. E a outra provavelmente vai sair pela escotilha. Porque o Survivor sempre acha a escotilha muito antes. Direita. Aqui. Bom, energizei os portões. Uh, te achei. Nice. Nice, 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 nice. Nice. Te perdi. Tipo... Tu tá isso com um quick and quiet, por acaso? Foi o que eu imaginei. Quick and quiet. Vamos lá. Mementinho. Durou bastante essa partida aqui, cara. Porque... Eu não queria dar hatch pro outro, tá ligado? Poderia ter mementado um dos dois. Diversas vezes. Só que eu eslugava. Aí ia procurar o outro. Aí o outro super... Como é que eu posso dizer assim? Super stealth ia lá. Levantava ele. E aí começava toda a coisa de novo. Tá aí a build mais tryhard talvez possível. Esse Vitones aqui realmente ele jogava muito bem. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui. Normalmente os caras vão quitar se tu botar uma build dessa daqui. Ainda mais se tu for uma boa Huntress. Mas eu não sou uma boa Huntress. E os caras quitaram. E vocês viram que tipo que partida é, né? Então basicamente é isso. Não esquece de deixar o seu like. E se possível seu comentário. Um grande abraço. Valeu, falou. E eu fui. Eu não sei quando é que eu vou jogar de Huntress de novo. Porque meu Deus do céu. Eu sou muito ruim. Tá doido. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma